Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse pontinho, ponto pipoca em crochê tunisiano, ok? Muito, muito fácil. Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de seis mais um, tá? Então, primeiramente eu faço seis mais seis mais seis e assim por diante. Lá no final eu acrescento uma correntinha extra. Então, a primeira carreira eu vou fazer o ponto tunisiano básico, tá? Eu vou puxando aqui a laçadinha um em cada correntinha até o final. Então, aqui para voltar, aqui no primeiro eu faço uma correntinha e agora eu vou tirar de dois em dois. Tiro dois, tiro dois, aqui, tiro dois até o final. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Eu vou repetir esta primeira carreira. Então, eu vou pegar o palito e vou puxar a laçadinha. Aqui no seguinte, no palito, puxo uma laçadinha. Aqui no palito, puxo a laçadinha. Então, aqui eu deixei dois pontinhos faltando, tá? Então, aqui, ó, no palito seguinte eu puxo uma laçadinha. Então, aqui no último, você toma cuidado, tá? Porque aqui parece ter duas correntinhas. Então, eu nunca pego nessa primeira, eu sempre pego na última, tá? Então, aqui, ó, eu pego as duas laçadinhas da correntinha e puxo aqui uma laçadinha, ok? Para voltar, é a mesma coisa. Tiro um e tiro de dois em dois, ok? Até terminar. Então, a terceira carreira, eu vou repetir mais uma vez, ok? Então, é só seguir fazendo o ponto básico do crochê tunisiano. Então, aqui, ó, eu vou fazer a quarta carreira, tá? Então, eu vou vir aqui no seguinte, puxo uma laçadinha. Aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, tá? Então, agora, eu vou dar uma laçada, ok? Então, tem esse palito seguinte aqui, tá? Abaixo dele, tem um palito. Então, foi na segunda carreira, tá? Então, aqui a primeira e aqui a segunda. Então, nessa segunda que eu vou pegar o palito. Tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Tiro uma laçadinha, tá? Dou uma laçada e tiro dois. É como se fosse um ponto alto sem terminar. Então, aqui, uma laçadinha. Nesse mesmo lugar, puxo a laçadinha e tiro dois pontos. Novamente, uma laçada nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha e tiro dois pontos. Então, aqui eu já fiz três vezes. Dou uma laçada nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha e tiro dois pontos. Então, aqui eu já tenho quatro vezes, ok? Agora, eu vou dar uma laçada e vou tirar esses quatro de uma vez só, ok? Então, aqui está a primeira pipoca, tá? Então, aqui, ó. No ponto palito seguinte, ok? Eu vou fazer um aqui no seguinte. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, novamente, eu vou repetir a pipoca. Então, aqui, tem o palito seguinte, abaixo dele tem outro palito. Então, é nesse daqui que eu vou pegar, tá? Palito da segunda carreira. E aqui eu vou fazer, novamente, puxo uma laçadinha, tiro dois uma vez, tiro dois duas vezes, tiro dois três vezes, e tiro dois quatro vezes. Dou uma laçada e arremato esses quatro pontinhos, ok? Então, aqui no palito seguinte, aqui, eu faço, novamente, mais cinco pontos, tá? Depois, no sexto, eu repito a pipoca, ok? Então, aqui, para terminar, olha só, eu fiz três palitos. Da mesma forma que eu comecei, tá? Eu terminei, ok? Para voltar, sempre vou voltar da mesma forma. Tiro um, depois tiro de dois em dois, tá? Então, vocês podem estar intercalando as pipocas, aqui, dessa forma, tá? Aqui, você pode fazer, tanto, é, duas, é, uma carreira, né, de ponto básico, e na segunda, vocês podem estar fazendo a pipoca. Ou você pode aumentar, aqui, né, a quantidade de carreiras. Ao invés de fazer, por exemplo, uma e na seguinte fazer a pipoca, você pode fazer duas carreiras básicas, depois da pipoca, tá? Então, aqui, eu vou terminar essa carreira, ok? E vou fazer aqui, mais duas carreiras de ponto básico. E aqui no pontinho da pipoca, olha só, você pega aqui, tá? E você faz um pontinho. Aí, aqui, você continua fazendo os pontos palito. Então, olha só, eu fiz a pipoca e voltei, tá? Aí, eu fiz mais duas carreiras, tá? Então, agora, a gente vai intercalar as pipocas. Então, aqui, eu vou fazer, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Então, aqui, eu fico com seis pontos, tá? Aqui, eu vou repetir novamente. Dou uma laçada, então, aqui, ó, tem um palito, aqui no palito abaixo, tá? Nessa mesma direção, eu faço aqui a pipoquinha, ok? É muito, muito fácil de fazer aqui, ó. Aqui, dois, três e quatro. Vou arrematar os quatro que eu acabei de fazer, tá? Então, aqui, ó, no ponto seguinte, eu faço o ponto palito. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, aqui no sexto, eu faço novamente, ó, tem um ponto palito. Então, aqui, ó, na mesma direção, na carreira abaixo, eu faço novamente a pipoquinha. Quatro. E arremato os quatro pontinhos, tá? E aqui, eu continuo até terminar, ok? Então, é só seguir fazendo assim, sempre assim, olha só. Fica bem bonitinho. Se você gostou, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!